Olá, humanização, assistência jurídica gratuita, oportunidade de qualificação profissional são algumas metas da política para mulheres em situação de prisão no Brasil. Esse é o assunto de hoje no NBR Entrevista e aqui no estúdio nós vamos conversar com Rosângela Rigo, secretária adjunta de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Olá, secretária, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada por essa oportunidade novamente. Bem, secretária, qual é a população carcerária feminina hoje no Brasil? Hoje no Brasil as mulheres representam 7% de toda a população em situação de prisão e são 35 mil mulheres que estão nessa situação no Brasil hoje. Elas são na maioria jovens, as penas e os delitos são delitos pequenos e alguns também vinculados a drogas e muitas vezes as mulheres até vêm para essa situação ou são inseridas nessa situação até em função de ocuparem os espaços de seus antigos companheiros que hoje também estão em situação de prisão. E como é que vivem essas mulheres, como é que elas cumprem as penas, qual é a situação? Então, a situação das mulheres no Brasil, ela vem, a gente, o governo federal já vem estudando, já vem construindo alternativas para elas desde 2007. Mas é importante lembrar que uma das principais questões que a gente está trabalhando é que ainda hoje nem todos os estabelecimentos penitenciários, os presídios femininos são adequados às mulheres. Então, portanto, é fundamental a gente fazer essa alteração e essa reorganização para acolher as mulheres, para que elas tenham seus direitos assegurados, tenham acesso à justiça e a gente garanta um equipamento capaz de, inclusive, construir outras condições para ela ser novamente inserida na sociedade, no mundo do trabalho e construir outras oportunidades de vida. Quem é que faz a gestão dos presídios hoje? Isso é uma responsabilidade dos estados? Exatamente. Na maioria dos estados está vinculada a Secretaria de Segurança Pública ou, então, do sistema penitenciário. E todas essas ações estão diretamente articuladas com o Ministério da Justiça e o DPEM, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E onde é que o governo federal entra nesse processo, enfim, com investimentos, enfim, com criação de políticas? Como é que é isso? Bom, o governo federal, e aí é importante a gente resgatar todas as ações já desenvolvidas para chegar na política nacional, essa construída por 11 ministérios, né? Ela foi elaborada por 11 parceiros dentro do governo federal e o DPEM, na verdade, o Ministério da Justiça, ele é responsável também orçamentariamente para, por meio de convênios, repassar recursos para os estados para adequar a situação prisional das mulheres e de todo o sistema prisional brasileiro. Mas é sempre uma parceria, a responsabilidade é dos estados, da execução, mas o governo federal tem a responsabilidade de imprimir as diretrizes, orientar qual a forma mais adequada da gente atender essa população. Então, portanto, esta política é resultado dessas ações. Em 2007, a Secretaria de Política para as Mulheres coordenou um grupo interministerial que foi constituído por decreto presidencial na época, justamente para fazer um diagnóstico de toda a situação brasileira, de como viviam as mulheres nos presídios femininos. E o que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou a inadequação desses espaços, a ausência da articulação nessas prisões do atendimento à saúde das mulheres, da articulação com outros projetos ou políticas dos governos estaduais e federal e, basicamente, assim, com uma grande demanda das mulheres, o espaço físico inadequado para atender as mulheres. Então, com isso, e junto, além dessa situação toda, a gente percebeu o quanto algumas mulheres também não tinham acesso a advogado, a acompanhamento dos seus casos. Então, também nesse período, em 2008, a partir desse grupo de trabalho e deste relatório, a gente realizou em 11 estados brasileiros, com um aporte financeiro de aproximadamente 3 milhões de reais do DPEM e da SPM, para que a gente realizasse um mutirão de acesso às justiças mulheres. Então, identificando aí as várias situações onde elas estavam, algumas já em processo de saída, algumas que não sabiam direito como é que estava o seu caso. Então, isso deu também para o governo brasileiro uma dimensão desta realidade de quanto é necessário a gente assegurar o acesso às justiças mulheres. E por isso que essa política, uma das principais metas é assegurar o acesso às justiças mulheres. Nesse caso, então, o papel da Defensoria Pública é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Estes parceiros são fundamentais para a gente garantir a cidadania das mulheres e uma possibilidade de mudar a situação que elas estão vivendo, assegurar a elas um reconhecimento de como está a sua situação, nesse processo, no cumprimento da sua pena, mas aí também garantindo esse acesso e essa garantia que as mulheres não têm na maioria das vezes. Bom, em relação à qualificação profissional, oportunidade de trabalhar para reduzir a pena, como é que tem sido isso? Então, essa é uma das orientações da política. Por isso que ela vem com um grande objetivo que é reorientar esse trabalho em todos os estados. Articulando, então, ações para que os estados também possam fazer com que as mulheres sejam inseridas nas suas políticas de autonomia econômica, de qualificação profissional, de promoção de trabalho, emprego e renda, assim como inserção das mulheres, por exemplo, as mulheres grávidas. Elas têm que ser inseridas no Rede Segonha. Elas têm que ter assegurado o direito de amamentação e de convívio com os filhos e filhas até os 12 anos, mas em ambientes adequados para essas crianças também. Então, portanto, o DPEM, quando realizou entre 2010 e 2011 o novo projeto arquitetônico dos presídios femininos, ele garante, inclusive, um modelo capaz de responder a essas demandas das mulheres, para que a gente possa, de fato, buscar novas oportunidades, uma entrada de novo na sociedade com outras condições, garantindo a elas também a busca da sua autoestima, reorganizando e contribuindo para ela reorganizar a sua vida e tendo condições daí de, como todas as outras mulheres, de buscar a sua autonomia quando sai dessa situação, depois de cumprir a pena pelo delito cometido. A superlotação também é um problema para a população carcerária feminina? Menos em relação às mulheres, mas a gente tem um déficit de em torno de 12 mil vagas para as mulheres. E quem é que ajudou a elaborar essa nova política? Então, essa política foi construída por 11 ministérios. Então, a gente trabalhou com a U, coordenada pela SPM, pelo Ministério da Justiça por meio do DPEM, participaram a Secretaria da Igualdade Racial, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Juventude, Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, de Saúde, do Desenvolvimento Social, enfim, vários parceiros que têm uma transversalidade na ação dessas políticas. E é isso que faz a diferença nesse momento. A gente apresentar um compromisso do governo federal em pensar e articular suas políticas para atender também as mulheres que estão em situação de prisão. Isso vai ser articulado junto com os estados, né? Certamente. Agora, o próximo passo é, além de a gente dar continuidade a esse grupo para acompanhar e monitorar todas as ações dos estados, é estabelecer com esses estados um plano de ação para que essa política seja implementada. É importante destacar que o DPEM vai ter um aporte de até o final do ano de R$ 1,1 bilhão e R$ 100 mil para adequação desses espaços físicos, para projetos de qualificação profissional destas mulheres. E também lembrar que desde 2007, quando a SPM instituiu o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, nós sempre desenvolvemos junto aos estados ações e convênios para as mulheres em situação de prisão. Então, hoje a gente tem estados como Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Maranhão e tantos outros que desenvolvem vários projetos de profissionalização e busca da autonomia econômica dessas mulheres, assim como inserção dessas mulheres na questão da educação, inserção dessas mulheres em outras oportunidades. Se a gente comparar o Brasil com outros países, qual é a nossa situação? Bom, o Brasil vem avançando muito nessas políticas. Acredito que à medida em que o governo brasileiro assume para si esta responsabilidade de dar as diretrizes para os estados, faz uma diferença. O Brasil vem respondendo ao enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres e aí não ter espaços adequados é uma violência institucional. Então, esta resposta também nos ajuda e nos torna referência para outros países. A gente sabe que as mudanças não são da noite para o dia, né? Mas em quanto tempo vocês esperam colher os frutos dessa política que vocês estão implementando a partir de agora? Então, a ideia é que a gente consiga fazer com que as ações desses estados, que eu até falei que já desenvolvem ações, elas possam estar presentes em todos os estados. Então, a gente tem como meta, com certeza, sensibilizar todos os estados, porque a gente não pode impor o governo federal, ele inclusive, através dos recursos, ele abre essas oportunidades, mas para estimular os estados que a gente tenha um plano de ação para que todos eles possam adequar, se reorganizar a partir dessa política, mudando assim esta realidade do sistema prisional feminino no Brasil. Olhando o Brasil como um todo, há algum estado que se destaca positivamente e também negativamente? A gente tem diferentes situações. Acho que a gente vem conquistando aí, nesse enfrentamento e nesse diálogo permanente de parceria com a segurança pública, em especial, o diálogo através do Ministério da Justiça, mas também nos estados da federação, várias secretarias públicas, secretarias de segurança pública, estão cada vez mais se comprometendo com essas ações, inclusive, assegurando recursos próprios. A gente tem o exemplo de tornozeleira eletrônica em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, que é para uma situação, por exemplo, de enfrentar a violência doméstica, para assegurar as medidas protetivas para as mulheres. E, por outro lado, vários estados que hoje estão assumindo também recursos próprios, inclusive o estado do Rio Grande do Sul fez uma série de ações na área de buscar construir alternativas para as mulheres em situação de prisão. Então, o exemplo do Rio Grande do Sul tem outros estados brasileiros que vêm fazendo isso. É óbvio que quando a gente tem uma secretaria estadual de política para as mulheres, que consegue, a exemplo do que a SPM aqui no governo federal faz, articular essas ações por dentro do governo, mais essa realidade das mulheres, mais essa especificidade das mulheres em situação de prisão e garantir que ela seja atendida com dignidade, ela ganha mais espaço porque você tem também este olhar e essa preocupação junto aos estados. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada. Outras informações, então, na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.